Fala ae galera, beleza? Ele e Fernando Game pra mais gameplay trazendo pra vocês hoje o meu Ford 1932 galera Olha aí que eu fiz nele, deixei brancão Fiz umas modificações aqui bem suave, eu tô sem grana, tive que vender meu carro aqui mano Ai meu Deus, aí deixei ele assim Vamos dar um rolê aqui no Need for Speed 2015 Aproveito também, se vocês quiserem mais vídeo aí de Need Deixa o like favorito pra compartilhar Vamos ver se chegar a 50 likes aí nesse vídeo Eu continuo com a série aqui Porque meio que deu uma parada de jogar Porque tipo, depois que eu platinei o jogo galera Perdeu meio que a graça, sei lá Mas é isso aí, o que é legal é customizar os carros E olha como é que ficou E é a primeira vez que eu tenho um, tá? No Need, mano, ó Ó o barulho não Nem anda essa porra, caralho Ave Maria Ficou bonito, mas mano, galera Vamos desligar ele aqui Ficou da horinha Meu Hot Rod, né? Ó, vamos ligar o motor do bichão Tem um desafio aqui Vamos ver como que é essa parada aqui Vamos até lá Curva não, não é aqui Deixa eu ver Vamos dar um rolezinho lá É aqui, ó Vamos lá E é isso aí Vamos teleportar E é isso aí Quanto que o seu apoio Vamos ver Se esse vídeo for legal Não sei, mano Esse jogo aqui Sei lá Tipo, as missões Depois que eu terminei Não tem mais nada pra fazer no jogo Meio que achei isso Entendeu? E aí, pai Nem anda nosso carro aqui, galera Fraquinho, pai Oh, meu Deus E aí? Tem que fazer aqui Pare na linha de largada Ah, entendi Vamos lá Vai lá Acelere, pai Original, hein Bichão, hein Tempo não batido Nem dá também, né, mano Não tem nada Essa porra Vamos lá Vamos lá, galera Tenta mais uma vez 15 segundos Dá, não Tempo não batido Eita porra Mas é isso aí Mais um videozinho Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Foi mais pra mostrar O visual mesmo Do caramba Como que ficou Tá, não anda muito não É bem fraquinho mesmo E é isso aí Vamos parar aqui No posto de gasolina Lá do outro lado Pra gente finalizar O gameplay Beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera Vou ficando por aqui Dar manobradinha aqui, ó Opa Manobrar aqui Pera aí Aí sim, hein, pai Manobrei certinho Desligar o danado E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu Falou Fui Abraço, galera Fui Anda nada, hein Meu Deus É isso aí Não é isso aí Fui